Estamos de volta com o 3 de 1, vamos falar agora de ACM Neto, o André Aza que gosta bastante dele, olha só, o prefeito de Salvador e presidente nacional do DEM concedeu uma longa entrevista ao portal UOL. Nela, ACM foi categórico, a candidatura de Rodrigo Maia ainda pode cair. Segundo ele, o partido vai avaliar a evolução de Maia nos próximos quatro meses. Mas caso se mostre competitivo, ele será mantido candidato. Caso não, o DEM deve negociar com outras legendas de centro, né? Uma das únicas certezas que o prefeito tem hoje é que Lula não será candidato este ano. Assim, segundo ele, o DEM quer dialogar com os simpatizantes do ex-presidente. A ideia do ACM Neto é convencer o eleitor de Lula a votar no DEM, né? Tem alguma chance de dar certo, André Aza? Patrick Santos, a candidatura do Rodrigo Maia não vai cair. Por um simples motivo, só pode cair o que sobe, né? Ainda que um pouquinho. Isso não acontecerá. Não acontecerá por vários motivos, entre os quais essa ideia do DEM, que é a ideia de sempre, a ideia que faz esse partido ou acabar, ou quase acabar, ou ser imediatamente ou sucessivamente recomposto, refundado, renomeado. É a ideia de que se pode disputar o campo do social com o PT. Eles não aprenderam nada com isso. continuam com essa ideia, negando as suas origens conservadoras, as origens conservadoras do PFL e a tradição liberal desse partido. Um dos sustentáculos, por exemplo, do plano real, do programa, ainda que precário, de privatizações do governo Fernando Henrique, ainda que feito sem convicções. E aí nós vamos assim, né? É não só para concluir, desculpa, pessoal. Foi uma pausa dramática, Patrick Santos. Desculpa, Pedro. No final das contas, esticando a corda bastante, mas felizmente para ele, sabendo que na outra ponta tem o Michel Temer e o Geraldo Alckmin, que gostam de compor, de recompor, que jogam parados, no final das contas, tudo isso para conseguir uma boa posição na coligação de centro, que, com muita dificuldade, na minha avaliação, será uma só, né? As dificuldades já estão aí, mas será uma só. Vá lá o DEM indicar, finalmente, um avanço em relação a 2014, o vice da chapa do PSDB e tal. Ah, bonito, não sei o quê, parabéns. Alguém vai achar que eles têm mérito, mas isso ele já tem. É isso, Vera? Bom, ele foi categórico em dizer que a candidatura do Rodrigo Maia não é categórica, né? É uma boa posição. É bom, ele disse o que nós já sabíamos, talvez ele precisasse dar um aceno mais claro ali ao PSDB, do tipo, ó, não fecha nada sem antes falar com a gente, que a gente ainda está aí no jogo para fazer negócio. Então, eu só posso entender dessa maneira, porque dois dias depois de você fazer, uma semana depois, sei lá, de você fazer aquele negócio, todo mundo ergue o braço, lança o cara presidente, e você vira dizer que talvez não seja para valer, é você tirar o ar do seu próprio balão de ensaio, né? Mas talvez eles tenham percebido que vão gastar dinheiro e tempo e paciência das pessoas com essa conversa e, na verdade, não vai levar a lugar nenhum que estejam querendo pular fora do barco antes da hora. O que você acha, Madu? Bom, é óbvio que, dado o peso, né, a candidatura do Rodrigo Maia é mais pesada que o ar, é mais pesada que qualquer coisa não decola de jeito nenhum, mas eu fico pensando que tipo de eleitor do Lula que o DEM está atrás, né? Se são os fundamentalistas, né, essa meia dúzia de lulistas que fica acompanhando ele, agora estão lá para os lados de Bagé, né, tomando vaia, ele não vai pegar. Agora, se eles estão querendo seduzir esse contingente da classe média aí, né, que votou no Lula, né, que hoje está desiludida, eu acho que eles têm que reforçar o discurso liberal deles, né? Porque o que eu já disse aqui, essa semana, na passada, o partido liberal no Brasil, ele defende ainda a empresa estatal, defende a presença do Estado em setores da economia, que não faz o menor sentido. Porque no Brasil, nem o partido liberal é liberal de verdade. Então, é isso, são essas ambiguidades todas aí, né, de você apoia, mas não apoia a candidatura, você quer buscar voto, onde, na minha opinião, não tem, você tem um discurso ambíguo. Esse é o DEM, né, porque já foi o PFL, que era o partido do Luiz Eduardo Magalhães, que era outra história, né, mas ele morreu. Eu gostaria de saber o que teria acontecido no Brasil se não tivesse morrido o filho do Antônio Carlos Magalhães.